Estamos voltando ao Papo de Graça, leu um texto que lindo pra vocês, a nossa amiga que mandou a seguinte fala. Ela fala assim, bom dia, Papo de Graça. Bom dia. Obrigada pelas notícias do artista que pinta, notícias maravilhosas do nosso amigo Chico. Parabenizando pela alegria da minha xará, Marta, que é uma guerreira. E agora mais esse programa que é um sucesso, sucesso espiritual pras nossas vidas. Amém. Eu te amo, Caio. Te amo porque você é vida. Vida de conhecimento, vida para nos ajudar a termos melhor consciência nessa experiência da nossa existência. Vida em Cristo Jesus. Os frutos que você acolhe e compartilha conosco é um disseminar do bem que se frutifica em nós para o caminho nessa estrada da vida. Glorifico ao Senhor Jesus pela sua existência, Caio. Amém. E por todas com que você compartilha este bem para o bem de nós todos. Um beijo a todos aí da Vem Vê TV. Um beijo. Muito obrigado, amiga. Obrigado. E essa amiga, né, Caio? Com esse testemunho lindo, é tão bonito a gente ver como que a Vem Vê TV ajuda as pessoas. Amém. Né? Amém. E as pessoas também podem, se quiserem, ajudar a Vem Vê TV. E é simples fazê-lo. Muito mais simples é ajudar a Vem Vê TV do que o que a Vem Vê TV consegue ajudando as pessoas. O difícil é o que acontece do lado de cá. Porque não só tem que ser feito, mas tem que ser feito com sinceridade. Se não, não chega no coração das pessoas com aquela vontade de mudança de caráter, mudança de mente. Isso é que faz a diferença. Se não, as pessoas no máximo, e não seria o caso conosco, mas isso aconteceria como acontece com a maioria que encontram lugares que falam de milagres, isso e aquilo, aquilo outro, e elas ficam ali em busca desse tipo de benefício exterior. Não é o nosso caso aqui. Ele não está vendendo nada. Nem promessas, nem prosperidades, nem um domo de proteção, nem campo de força, nem contra a mandinga, nem nada. Ensinando-o a viver, a perdoar, a acolher, a se converter no entendimento, a dar razão à verdade, a conhecer a verdade no coração e ser transformado de dentro para fora. Ou seja, nós estamos fazendo e anunciando aquilo que Jesus disse que o mundo não quer. É verdade. O mundo não quer. O mundo não quer. Odiaram-me sem motivo. E chegar até aí e encontrar gente que diz, mudou minha vida, é que é um milagre estrondoso. E a todos esses de boa vontade, de bom coração, que compreendem isso sem dificuldade, o ajudar-nos a manter tudo é facílimo. É só apertar esse botão que está aí ao seu lado, aperte o ajudar, por favor, diminua a tela. Entre em duas contas, uma do Santander, outra do Banco do Brasil, com seus respectivos CNPJs, para você escolher em qual delas deposita, todas chegam no mesmo lugar. Tem os cartões de crédito de diversas bandeiras, como você vê. Tem o Visa, débito, Visa Eletron, você também programa as suas ofertas já para frente, antecipadamente debita na sua conta. Tem o PagSeguro, uma quantidade imensa de pessoas usa, com tranquilidade, bem como o Paypal, com as bandeiras que ele também carrega, Visa, Mastercard, American Express. Tem o pessoal no exterior que usa o Western Union, tanto quanto há aqueles que imprimem o seu boleto bancário e fazem transferências bancárias, ou pagam no banco, ou num supermercado, ou numa lotérica. E para emitir o seu boleto é só imprimir o seu e-mail real, botar a senha que você mesmo cria de graça, botar o valor com o qual você quer contribuir, a data da contribuição e pagar. Seja no home banking, ou seja em qualquer supermercado. ou casa lotérica, enfim, nos lugares onde você sabe que contas desse tipo podem ser pagas, e hoje em dia isso praticamente é pagável em qualquer lugar. Pode que não fazer, inclusive do celular, não fazer é simplesmente decidir não fazer. Porque quem quer fazer está com tudo na mão para realizar. Tá bom? Ajude a gente. Vem me ver TV. O canal é você. E aí 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 E aí